Música Gente, que estrada é essa? Música Gente, olha isso aqui Deu ruim, hein? Deu ruim como ele Coitada da moça, rapaz Olha lá Deu ruim no carro dela, hein? Que isso A polícia chegou, hein? Vai dar alguma coisa pra ela Não é possível, né? Música 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 Rockwoods aí, as rodas aqui Lembrando aí que o pack de rodas, eu estou usando As rodas raiadas Aqui lá do South Game Tá? E os pneus aí Do pack de rodas Pneus e rodas Ok? Beleza galera? Então lembrando Que esses pneus e esses pack de rodas O link vai estar lá no blog do canal Pra vocês fazerem o download, tá? O caminhão aí eu vou deixar pra vocês fazerem o download Aí, ó É, rapaziada Então olha na bichinha, hein Pronto, eu sou apaixonado com essas canhas, rapaziada Essa e a Bipuda Nesse 13 também, H Sou apaixonado Então vamos lá, voltando aqui, lembrando que os links Vão estar na descrição aí pra vocês fazerem Download, beleza? Lembrando que os créditos Tudo direitinho, vai pro canal Do Autora aí, exato, tá gente? Então onde eu peguei eu vou estar caminhando pra vocês aí Tá bom? Então alguns vão pro YouTube Alguns vão pro site direto, tá? O site, no caso, do Outro, tá gente? É site de download, beleza? E os que eu criei, os packs que eu criei, né? O caso de skin, alguma coisa do tipo, né? Aí sim, caminha direto pro link de download Outra coisa que eu estou usando também, gente Achei um mod lá na Steam Workshop O que acontece? Ele pega todos os containers E coloca aí Com marcas brasileiras Que eu estou usando também aí Pra vocês podem ver aí, beleza? Peguei essa asma, vou combinar com a Scania Só vou, né? Uma pecação iniciada Dirija com cuidado Vamos lá, né? E a chuvinha tá caio, ó Vamos ligar esse limpador aqui, né gente? Só tem uma velocidade Limpador dessa Scania Mas tá bom Bora Gente, nós vamos pegar uma balsa Vamos ali pra atravessar Então nós vamos lá pra balsa Vamos ver aí Vê esse lado aqui É, não vem ninguém não Vamos embora Tô usando uma caixa de 12 marchas Vê, galera Pesado, hein? Então estamos indo aí pra cidade de Menina Com 18 toneladas Com 18 toneladas de peixes Beleza? 18 toneladas de peixes aí A preferência aqui é minha Quer ver se alguém me para Vem aqui, né? E aí, né? Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vamos lá. 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 Beleza? Vamos lá. 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 A gente tem um pack de tráfego também, estamos usando o Jaysicatch, beleza? Lembrando gente, os mods que não tiverem eu linkado aí nos mods destaques, eu vou estar deixando também lá no blog do canal, que logo abaixo aí tem o link para vocês acessarem o blog do canal, beleza? Não é possível, aqui que essas corvinhas aqui é meio complicada, umas corvinhas fechadas. O perigo é até tombar o caminhão aqui, dependendo a natura. Opa, bati que vai ser maior gosto. Engraçado, a menina não ia pegar e pegou. A menina não ia pegar, sabe? A menina não ia pegar e pegou. A menina não ia pegar, mas não ia pegar. A menina não ia pegar. Cair aí do dia, ligando o que eu posto aí pra iniciar a noite Vambora Por mim é só um chato Esse jeito também é um puxado Olha, 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 olha que a gente tem que não me vergonha É isso aí Não tem que vergonha E aí o cara vai numa boa de ônibus, velho Que louco Que louco Que louco Nossa senhora, que estrada é essa E aí 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 O que é isso? É muita terra O que é isso? 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 E mais estrada a roupa Nossa senhora, o Águia é um azar né, só que não ver A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha lá na rua. Olha esse copo, tô lido aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Rapaz, que estrada é essa? Tchau. Gente, que estrada é essa? Nossa. Gente, olha isso aqui, gente. Deu ruim, hein? Deu ruim, como ele. Coitada da moça, rapaz. Deu ruim no carro dela, hein? O que é isso? O que é isso aqui que eu estou batendo? Tchau. 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 Não, não, não Não, acho que eu bati galera Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não 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 Não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não, não Já tem um parado aqui Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não E, gente, deixa aí no comentário o que vocês estão achando bem, o que vocês acharam desse vídeo e os demais vídeos do canal. A gente vai estar lendo na próxima gameplay, beleza? Gente, vou ficando por aqui. Um abraço. Fiquem com Deus. Eu vou parar aqui nesse posto. E a gente se continua essa viagem numa próxima gameplay. Beleza? Valeu, galera. Uma boa noite. Para nesse hotel. Vou aqui dar uma queda descansada, só vou tomar um banho aqui. Fazer aquele lanche. E na próxima viagem a gente continua aí. Beleza? Valeu, galera. Um abraço. E até mais. Fui. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí